Celebrar Abril é claramente celebrar essa cidadania que buscamos incansavelmente nos nossos hábitos e nos nossos pensamentos, sejam eles pessoais ou sejam eles profissionais. A Revolução criou os instrumentos institucionais para uma democracia organizada e capaz de responder às necessidades básicas dos portugueses. Trouxe paz e trouxe posteridade, mas terá verdadeiramente criado uma sociedade democrática. Teremos nós atingido a maturidade enquanto membros de uma comunidade, teremos nós atingido maturidade enquanto nação e creio que esse continuará a ser o nosso grande desafio. Proporcionar contextos que favoreçam uma militância ativa por valores universais, valores esses aliás que foram esmorecendo à medida que o país crescia economicamente e que o nosso conforto e a nossa crença no futuro tranquilo nos contaminavam. julgo que nos falta uma verdadeira militância pela ética e pela moral. O abalto que as nossas vidas sofrer tornou-nos mais conscientes do país que queremos, ou melhor, do país que não queremos. Temos liberdade, é verdade, mas o que fazer com ela? Para que nos serve se não soubermos para onde vamos? Temos igualdade, mas para que nos serve se não soubermos olhar para além do nosso rio? Temos democracia, mas para que nos serve se não a soubermos preservar e aperfeiçoar? Temos muito, é verdade, mas de muito pouco nos serve se não tivermos verdadeiramente consciência do que temos. Este desígnio não pode alcançar-se sem uma forte aposta na educação. A educação é certamente o estandarte de uma sociedade que procura intensavelmente ser mais justa e mais comprometida para o seu futuro. O desiderato da propalada igualdade de oportunidades afigura-se nos hoje como um verdadeiro desafio para a segunda década do século XXI. As comunidades do interior do país, afastadas dos polos de maior dinamismo económico, sentem-me com maior intensidade. Cabrá certamente à educação, à escola, enquanto instituição, garantir o equilíbrio social, promovendo uma educação de qualidade, o que mais abrangente ela tem, seja no domínio das competências cognitivas, seja no domínio das competências sociais e de trabalho. A escola e a educação é verdadeiramente grande do nosso futuro enquanto comunidade, enquanto vitória. Saibamos todos preservar esse espaço que se deseja tranquilo, sereno, para que possa verdadeiramente cumprir a sua missão. No país como o nosso, onde os recursos naturais são muito barcos e não podem ser explorados como fonte de riqueza, resta-nos o enorme potencial chamado conhecimento e pensamento. O grande domínio do conhecimento distinguiu ao longo da história as sociedades, no mundo e também as distinguiu no seu poder económico. Portugal, procurei nesse lugar. Desde logo, como uma Europa competitiva e intransigente para os mais fracos, mas, paradoxalmente, uma Europa solidária para todos os povos que a compõem. É nesta Europa que encontramos abrigo por hora e é nela que deveremos ancorar as nossas províncias de crescimento e o nosso potencial enquanto nação pensante e empreendedora. Precisamos de um rumo traçado e um caminho definido. Todos juntos teremos um futuro. Sozinhos ficaremos presos a um passado longínquo. Todos juntos somos um país. Sozinhos não somos ninguém. Evocar os valores de Abril não pode constituir-se como um mero exercício de retórica de ocasião, com citações literárias recheadas de simbolismo e de expressão. Evocar Abril não pode fingir-se a um mero registro histórico de acontecimentos. Evocar Abril é muito mais do que isso. Deve ser muito mais do que isso. Importa agora olhar para o futuro. Reorganizarmos as nossas instituições. Qualificarmos os nossos jovens e adultos. Acabarmos com alguns preconceitos. Participarmos da democracia e pensarmos para o bem comum. Deixarmos os nossos individualismos de lado.